E agora pra vocês, a nossa festão de 2015, é ela! Cristiano Maria! Amarra aí o nosso adicionalidade! Cristiano Maria! Do meu sonho é ela! J-J-J! Do Renato Garcia! Rapazê! J-J! Tapar aí! Cristiano Maria! Tem sim o sabor do doatê me deu bem! O maluque a primeira casamos na joia do velho E quando a mim não as nenhum pintar fez de zerose Lá do Brasil O velhinho é Lá do Brasil O velhinho é Lá do Brasil Vou passar o salmone aí, senhor Não quero ser lá pra minha majestade Jusiana Sacaria Lá do Brasil Puxa o fone, meu salmone É lá Lá do Brasil Viciar Minha nossa varoneta Se não me engano, eu me engano Eu me engano Eu me engano, eu me engano Viva 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 Minha rainha, renaça o meu de dança A minha essência não me engana A nossa missão de licenciana Que a rainha do meu de dança Que a rainha do meu de dança A nossa farolagem magica Minha rainha, renaça o meu de dança A minha essência não me engana A minha senha, minha senha Minha rainha, renaça o meu de dança 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 Se a gente não é de novo, a gente se recicla Nossa família!